Fala amigo da Barstam, tudo bem com vocês? Eu vou estar mostrando hoje uma carretinha baú nossa Pra quem não sabe a gente é fabricante homologada, tá bom? A gente fabrica carretas emplacadas Esse aqui é o modelo anterior que apareceu aqui, que está havendo e eu vou mostrar um pouquinho dos detalhes Então bora dar uma olhada Então amigo da Barstam, essa aqui é a nossa carretinha baú, né? O modelo baú que a gente tem aqui, como eu falei, é um modelo anterior porque houve uma modificação Vou falar logo de cara a modificação Pra quem não sabe que hoje em dia pra ser emplacada é necessário os triângulos refletivos, né? E a luz tem que possuir luz de ré, tá bom? Isso hoje é o que é necessário Carretinha é emplacada, tá bom? Eu coloquei o pano, mas isso aqui só pra vocês terem noção que eu não estou mentindo Ela é emplacada, tem chassi e tudo Ela pode sair tanto sem placa como com placa, né? Ela já sai, obviamente, com um chassi batido, igual um chassi de carro Ela sai com a documentação também, quem pergunte, ela tem o dute dela Então se você for fazer a transferência, tem que preencher o dute Ela está havendo essa carretinha, por que ela apareceu aqui? O dono foi fazer uma carreta maior e deixou essa aqui, né? E vocês podem ver que ela está bem cuidada Bom, pelo modelo aqui de estar ainda com as lanterna antiga Mais a placa nova, provavelmente ela deve ter já uns 3 aninhos E ela é de funcionalidade muito simples, né? A gente tem aqui Esse modelo aqui que a gente consegue enroscar E pronto A gente tira aqui as duas presílias, né? Que são colocadas E a abertura é bem simples, ó A abertura da tampa A tampa ela encosta aqui E pronto, ó Vocês podem ver que a tampa Eu forço ela, chega A carreta é bem leve, por que eu faço força, ó Ela levanta, então ela é bem leve, bem prática Vocês podem ver o tamanhozão, o espaço interno que você tem pra levar as coisas Também é muito simples e prático pra estar fechando Tá bom? Você fecha Deixa eu pegar aqui Que eu estou filmando e gravando, né? Você fecha Coloca certinho no parafuso pra não entrar meio torto E pronto Colocou de cada lado aqui Essa carretinha, como eu disse, é uma carretinha rodoviária Vocês podem ver a funcionalidade dela Ela tá com o pneu 13 E ela possui, ao mesmo tempo que ela tem o pneu Ela tem o fecho de mola Os fechos de mola aqui E tem os amortecedores Então, ela é uma carreta que ela consegue andar tranquilamente nos buracos Nas nossas estradas, que eu sei que tem uma grande dificuldade Muito buraco, muitas coisas Lógico, se você tiver com muita carga Muita carga mesmo, a carreta dessa aguenta aí seus 500, 600 kg de carga Tem que tomar cuidado na hora do buraco, né? Pra não tá quebrando, empenando nada Empenando chassi nem nada Vocês podem ver aqui a parte dela As nossas saem sempre como padrão Que é o que o pessoal usa, que é as bolas de 2 polegadas Hoje a gente tá usando de ferro fundido E como eu disse, o chassi tá batido aqui Sai a plaquetinha com o chassi E o chassi também batido nela E ó, muito leve Muito leve Tem um batente ali atrás de placa Então, ó, ela pode encostar Ó, pode encostar ali que ela Sem nenhum problema Bate, ó Ela é muito leve e prática Eu consigo mover ela Sem nenhum problema aqui, ó Tá me deslocando Então, pra você ter Pra você guardar, arrastar pra qualquer canto Bom, e essa carretinha, lógico, aqui Você pode estar utilizando no seu carro Caso você queira fazer transporte de carga Queira fazer frete, né Você que não tem uma caminhonete Não tem uma cabine simples Uma assaveira, uma estrada E quer fazer esses fretes Pode estar utilizando Coloca o engate no carro Vocês viram que ela é leve Então, se você tem um carrinho 1.0 Vai conseguir estar puxando, sim, algumas coisas Quem quer trabalhar com isso Quem quer também ter somente pra deslocar Leva produtos de um lado pro outro E também a gente tem outros modelos de carreta Como as nossas próprias Embarcações Pra as próprias embarcações Tanto pras nossas E também fabricamos carreta Pra embarcação, por exemplo De fibra Embarcações maiores Caso você queira aquelas carretas Somente pra deixar a embarcação E ir pra água, né Então não precisa ter fecho de mola Amortecedor Somente ser reforçado E conseguir subir e descer a embarcação Embarcar e desembarcá-la Então era isso que eu queria dizer pra vocês Esse videozinho rápido e prático aqui Esse aqui é o modelo anterior, tá bom? O modelo novo, como eu falei Já tem triângulos refletivos E a nova luz que tem a luz de ré, né? Porque essa aqui só tem luz de freio Luz de pisca Pisca alerta E a luz que quando ela tá ligada mesmo Então era isso Manda um video pro seu amigo Mostrar um pouquinho das carretas aqui Carretas homologadas Pra tá utilizando Grande abraço Vá com a mais forte E vai, Tita E vai, Tita Transcrição e Legendas Pedro Negri